É galera, não é churrasco não, mas você pode ter um desse aqui em casa Espeto giratório aqui na Cell Shop Pessoal, é o seguinte, deixa eu me apresentar Meu nome é Sérgio Ricardo, tá? Esse é o Multicanal Mundo Paraguai O Multicanal é especializado nas melhores lojas do Paraguai, tá? Aqui você vai receber as últimas novidades E as últimas lojas e lançamentos de parceiros novos que nós estamos tendo aqui no Paraguai Certo? Quero convidar você para se inscrever no meu canal Você vai gostar, tem vários vídeos já nas nossas playlists Quero convidar você para deixar aquele amoral, aquele joinha E também ativar o sininho ali do lado Para você receber os vídeos automaticamente quando eu fizer upload Também vou deixar aqui embaixo, aqui na tela Minhas redes sociais para você entrar em contato E lá na descrição do vídeo, lá embaixo, dá uma olhadinha lá Faça parte dos nossos grupos de vendas no Facebook e no WhatsApp Chega de conversa, vamos mostrar agora o setor de pesca, tá? Pesca aqui da Cell Shop E é assim galera, lá no fundo, lá, é o setor de Airsoft e das roupas 511 Nós já temos vídeo aqui no canal Vou deixar um card aqui em cima Para você assistir os três vídeos que nós gravamos com o Armando lá, beleza? Então vamos começar por aqui galera Eles tem vários molinetes aqui Várias caniças e varas de pescar, né? E também tem produtos aqui, ó Como o WD40 que não pode faltar É um produto que serve para todo tipo de desengripante que você tem em casa No barco, na bicicleta, enfim, em qualquer lugar, né? Também eles vendem aqui em Alia Shimano, galera Galera, ó, 42 dólares essa camisa furada aqui, ó Que eu achei maravilhosa, hein? 42 dólares para você ter uma pescaria aí super legal Beleza, galera? Dá uma olhada aqui nesses caniços Eles têm vários tipos aqui, vários modelos Por exemplo, esse daqui, ó 37 dólares, tá galera? E lembrando, você pode parcelar suas compras na Cell Shop Usando o seu cartão de crédito brasileiro Visa, Mastercard Como se estivesse fazendo uma compra online no Brasil, certo? Parcelem até 10 vezes, pessoal Olha a quantidade de molinetes que eles têm aqui, ó Eles têm várias marcas, vários modelos Para tudo que é tipo de produto aí que você possa imaginar Por exemplo, eles deixaram uns aqui nas ofertas, ó Esse Cherunak aqui, por exemplo 296 dólares, tá? Esse aqui da Shimano, galera, é muito legal, ó É 122 dólares E tem o do ladinho aqui, ó Que é 115 dólares E Shimano, falou Shimano É sinônimo de qualidade, tá? Aqui em cima, eu vou mostrar para vocês também Algumas das marcas que eles vendem aqui, ó Tá? Eles também têm a linha da Snake E um display separado exatamente da Shimano aqui, galera, ó O vendedor estava me falando que esse aqui é o carro-chefe Que a galera procura muito Shimano pela qualidade, né? Dá uma olhada neste molinete aqui, galera Olha só o tamanho dele, ó Produto de excelente qualidade, muito bacana, tá? Esse aqui, por exemplo, está com o preço 197 dólares, galera, ó Aqui você coloca a linha de pescar e você vai ter um excelente produto Dá uma olhada aqui como é que ela fica aqui dentro, ó Eles deixaram um aqui de exemplo Vou mostrar mais um aqui, galera, ó R$241,00 esse modelo aqui, ó Show de bola, né? E R$184,00 E é assim, ó Como é um produto, assim, que ele já tem um preço elevado, né? Você não precisa desembolsar dinheiro, como eu falei Você pode pagar com o voucher pay Eu vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo O vídeo que a gente já gravou, inclusive, aqui na Cell Shop De como é que você parcela as suas compras aqui no Paraguai Sem precisar desembolsar dinheiro, tá? Dá uma olhada nesse daqui, galera Nesse molinete Olha o tamanho dele R$565,00, tá? Esse aqui você faz em 10 vezes Pelo cartão de crédito Visa ou Mastercard Direto lá na voucher pay, certo? Também eles têm iscas artificiais, ó De tudo que é tipo Olha só, olha que legal, galera Vamos pegar essa daqui como exemplo, ó É uma Super Spock, tá? Ela tá sem o preço aqui Mas você entra em contato com a loja Aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo E tem vários tipos, né? Essa aqui é tipo lambaria Olha que bacana, ó Você que gosta de pesca Eles têm vários modelos Olha esse daqui, galera Ele imita a cor do peixe exatamente em cima ali, ó Eu vou virar aqui pra você ver o reflexo, ó Isso aqui não tem como você ir numa pescaria e não pegar Esse aqui tá R$6,00, tá, galera? Praticamente aí R$24,00 Você compra um produto de excelente qualidade E eu acho que você não encontra por menos isso aqui, né? 50% de desconto Metade do preço 100 dólares Que joia, galera Marca Bomber A marca Bomber, ele tá explicando pra mim aqui, ó Que tá com 50% de desconto Aqui tá marcando 11 dólares e 50 Metade Vai sair por menos Sim Aí, galera Metade do preço Não vai sair nem 7 dólares, tá? 6 dólares Menos de 6 dólares Shadow Ele fica 8 dólares 7 dólares Certo Você viu ele escutando Ele falando aqui, né? 30% dessa linha Shadow Aqui que ele falou E aqui no meio 50% de desconto, tá? Pô, já tava um preço bom Agora tá melhor ainda, tá? Linha de... Linha aqui de... De discas artificiais, galera Aqui alguns clientes comprando na loja Vamos aqui agora a uns kits aqui que já estão montados Por exemplo, esse pequenininho aqui 59 dólares Tá? Ele já tá numa embalagem lacrada Você leva e escolhe Qualquer um aqui que você escolher aqui Ele tá numa embalagem lacrada, né? Por exemplo, eu tenho esse maiorzinho aqui, ó Que é um tamanho 80 Ele já vem ali com a linha Tá? Ele é um... É um kit completo, galera 49 dólares e 90 centavos, tá? Então ele tem aqui um balaio aqui Cheio desses aqui, ó É só você escolher o seu e levar E eles também tem aqui, pessoal É... Alguns cases aqui Pra você levar teu equipamento Olha só que bacana esse daqui, ó Ó, apenas 56 dólares Você leva todo teu equipamento de pesca aqui dentro, galera Esse aqui eu achei fantástico, ó Dá uma olhada aqui, ó Bem facinho de abrir, ó Ele prende aqui, ó Tá vendo aqui? É só puxar, beleza? Produto de excelente qualidade Vou tentar dar uma virada nele aqui Não há necessidade que ele abre dos dois lados E aqui dentro, ó Você guarda todo teu equipamento Por exemplo, aqui você pode guardar anzol Pode guardar linha Qualquer tipo de coisa que você queira guardar Dá pra guardar aqui fora Pro acesso rápido E olha aqui, ó Parece uma caixa de ferramenta, pessoal Ele tem muita coisa dentro, ó Tá vendo? Prático, fácil Dá pra você levar e guardar qualquer tipo de coisa, né? Aí você trava aqui do lado, ó Trava muito fácil, ó Não tem nenhum tipo de problema aí Pra mexer com o tipo do produto, tá? Apenas 62 dólares, pessoal Muito legal, né? Aqui toda a linha de varas e caniços Eles têm também Tem também aqui, ó Por exemplo, esse daqui, ó Que é invisível, né? Linha invisível 19 dólares e 20 centavos Essa aqui o peixe não vê Embaixo da água Galera, agora tô chegando Numa parte muito legal Aqui, ó Que é a linha de anzóis, ó Tem uns anzóis aqui que já vem com uma Com um pelinho ali, ó Pro peixe não ver, tá vendo? Um dólar, galera Quatro reais você leva esse produto aqui, ó Muito legal, hein? Aqui também eles têm a linha de reforço de vara, ó Pra não arrebentar ali o anzol, né? Tá vendo aqui, ó Aqui você prende na linha Aí tem a parte de metal aqui Pro peixe não cortar a linha Aí ali você prende o anzol, tá? Muito bacana Oito dólares e 50 centavos Pra você que é pescador Alguma coisa aqui Ou manja de pesca também, tá? Olha aqui, por exemplo, aqui, ó Olha o tamanho desse anzol, galera Quatro dólares e 50 centavos Aqui também, nesse cantinho aqui Eles têm mais uma linha Aqui, galera, ó Alicates, ó Óculos, tá? Óculos de peça, ó Polarizados, galera Vamos ver se isso aqui tá com o preço Onze dólares e 50 centavos, tá? Tem isso aqui pra você pegar o peixe aqui, ó Fora da água Esse é um peixe muito grande Apenas 6 dólares Tem amarelo, azul e vermelho, galera Tem muito produto bacana aqui Que você pode aí estar levando, né? Também tem aqui uma bomba de ar pequenininha, ó Que bacana isso daqui, galera Ó, bombinha de ar aqui Pra você estar ligando aí Teus equipamentos, ó Onze dólares e 50 centavos Também tem isso aqui Caso você já use óculos Esse aqui você prende no seu óculos, ó Tá vendo? Já é polarizada essa lente aqui 6 dólares e 50 centavos Também tem luvas E tudo que é tipo de produto Que você pode imaginar, galera Nossa, é muito legal, hein? Tem umas iscas aqui Aparece de verdade, ó, galera Muito bacana, hein? Também tem a linha aqui, ó Um reforço de linha Tá vendo aqui, galera? Pra um peixe mais grande, ó Isso aqui ele não consegue arrebentar É de aço, ó Isso aqui você vai ligado na linha ali, ó Muito jóia, hein? Muito bacana Também tem essa Essa cobertura aqui, ó Antimosquito aqui atrás E antisol, ó Isso aqui é muito importante Na hora que você tá pescando, hein, pessoal? Olha só esse chapéuzinho Que maneiro, galera Gostei dele, hein? 6 dólares e 90 centavos somente Muito legal Tudo que é tipo de anzol Tudo que é tipo de caniço De vara Você pode encontrar aqui na Cell Shop Tá? Eles também tem a linha Shimano aqui do lado, ó Toda a linha de... De... De linhas, né? De pesca Tá? Toda a linha completa aqui Pra você guardar as suas coisas Olha esse da Shimano, gente Maravilhoso Olha o acabamento disso aqui Muito legal 132 dólares Essa versão aqui, ó Várias mochilas Vários cases Calças para pesca, ó 42 dólares, ó Uma calça fininha, ó Eu gostei desse produto aí Pra você usar no verão, galera Tem bermuda também, ó Isso aqui é muito legal Já vem com a bandeira brasileira, ó Produto para pesca 42 dólares Galera, tem camiseta esportiva aqui, ó Tem também aqui, pessoal, ó Camisas para pesca aqui, ó Pra você não se queimar no sol Olha só aqui, galera 42 dólares Legal, né? Toda a linha Shimano aqui, ó Linha para pesca, galera Beleza? Então, pessoal, isso daí Espero que vocês tenham gostado Que o setor de pesca, tiro e camping Aqui da Cell Shop Gostaria de agradecer aí a sua audiência Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Aquele joinha aí Pra dar uma moral pra gente Ativa o sininho ali Pra você receber as últimas notificações, tá? Também vou deixar aqui embaixo Minhas redes sociais, certo? E também vou deixar ali na descrição do vídeo O nosso... Nossos guias de compra e vendas lá No Facebook e no WhatsApp Beleza? Então se inscreve aí Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo